Como é que você chama? Anderson Tem vício de quê? Cocaína Só cocaína ou tem outra coisa? Cocaína é cigarro e bebida As pessoas entregam, antes da gente jogar fora, que sentem o cheiro E aí? Bom Guarda aí no teu bolso Pode guardar no teu bolso Se você não sair daqui curado, você vai fumar Além da cocaína e do cigarro, mais o quê? Cerveja, cachaça Tem aqui um gorote Sente aqui O que é isso? Sente o cheiro Vontade Vou deixar aqui também Você quer a cura? Eu sou Eu quero que você feche os olhos Coloque a mão no teu coração E pensa no vício Ouça agora O que acontece após três minutos de tratamento Pega o cigarro aí que tá no teu bolso Se você conseguir fumar, eu como a Bíblia O que foi? Estou com nojo Segura aqui Vou quebrar teu galho Vamos ver se você desce Vai Não vai O que é que foi? Eu estou com nojo Eu estou com nojo Hoje eu vim determinado de mudar minha vida Você vim determinado? Vim determinado de mudar minha vida Não quer mais? Quero mais Chega Chega Só de sentir o cheiro? Já dá nojo Estou suando aqui Já estou com nojo Está decidido a obedecer? Senhor Deus abençoe Amém Amém